oi 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 povo do mar tudo bom mais uma semana de vlogão para vocês falso estava aqui que nem um pica-pau terminando de dar os últimos retoques para começarmos a emaçar o fundo do barco eu tô ali mexendo no meu trailer para deixar tudo organizadinho estamos armando o circo para depois começar o show que cafonagem gente é isso aí espero que tenhamos uma ótima semana de trabalho e que vocês gostem deste vídeo vambora hoje hoje para o almoço eu vou fazer um franguinho na cebola queimadinha gente isso aqui é uma receita mineira mas fica tão gostoso usei duas cebolas grandes ela vai murchando vou deixar aqui dourando até dar uma queimadinha depois eu coloco o frango e queimadinha vou pingando água sabe nossa fica delicioso e olha a gente essa parte aqui já tá estriada e maçada só você já lixou também a gente vai ter que vir com mais uma de mão para o bico de proa agora porque qualquer massinha que sobra a gente vem aqui é com o dedo mesmo e a gente passa é meio que moldando o bico de proa e aí a gente fica nessa de lixa passa massa lixa passa massa mas tem que passar bem ali em cima e olha como que tá feião o que foi no dedo e aí lixando ó como vai ficando bonitinho e todas essas falinhas aqui ó tem que preencher novamente e e e aí o pessoal tá falando que você tá parece tá emagrecendo e tal mesmo ele já sobrinha ele já perdeu quatro quilos é forma da minha sobrinha e a minha sobrinha botou no eixo se vocês verem a fernanda vocês vão ver que eu vou deixar o instagram dela aqui eu tenho que emagrecer a fernanda deu a receita mas quem tá te botando no eixo só eu seu na base do chicote sim ó eu não queria falar né mas aí eu vou se aproveita disso e me tortura eu me aproveito lixe como gosto de fazer de vítima eu ia falar negócio aqui mas deixa pra lá a gente trabalha ouvindo rádio aí fazendo o blog toda hora tem que vir aqui desligar porque senão o youtube me breca depois o falso tá passando massa ali na emendinha nós nós reforçamos o patilhão aí fica uma parte mais grossa ali naquela área onde a superposição é isso aí aí tá fazendo tipo um envelamento agora com a massa para depois a gente vire estriando por cima e olha ele marcou aqui mais ou menos o centro do casco e eu acho que ele vai estriar na vertical agora este fundo ele vai fazer na vertical a lateral ele fez na horizontal o falso estriou essa essa banda de dentro do fundo não deu para filmar muito porque a temperatura tá alta e a massa quis dar trabalho para variar e teve um uma pessoa que fez um comentário que ele fez cursos e mais cursos de poliéster com especialistas e ele disse que o ideal trabalhar com poliéster é até 18 graus hoje a gente tá trabalhando com 32 graus hoje tá muito quente ontem foi um dos dias mais quentes vitória que tava em vitória e hoje tá quente aqui também em Anchieta só está terminando ali o biquinho e agora são 11 e 20 pouquinho eu vou terminar o almoço a animação de banha cedo deu uma baixada de bola vai lá o falso trabalho é bambiando aqui em cima e eu posso subir aqui agora e vergonha não vai dar para terminar essa pontinha a gente vai deixar para terminar quando ele for fazer a massa a gente tá começando da poupa para proa é isso aí pessoal deixa eu lá fazer meu almoço e este é o almoço do falso de hoje arroz, feijão, brócolis, salada e o franguinho com cebola e aí e aí e aí os seus olhos são espelhos d'água brilhando você pra qualquer um e aí por onde esse amor andava e não quis você de jeito algum que vontade de ter você que vontade de perguntar se ainda é cedo que vontade de merecer um cantinho do seu olhar mas tenho medo tenho medo tantas palavras meias palavras nosso apartamento um pedaço de saikon me disse adeus me disse adeus no espelho com batom vai vai iluminando toda essa cidade e aí e aí terminamos terminamos o fundo amanhã o falso começa a meter bronca na lixa ele tá com a lombar chorando do lado de lá eu tô com a minha chorando lá de cá de manhã não deu nem tempo de tomar o iogurtinho vai tomar agora terminamos o serviço cedo hoje quatro horas ventinho entrou ah olhem que delícia que eu tenho que limpar o falso tadinho vira aí a perna fausto ó faz devagarinho tá não doeu nem gritou não doeu ai agora não precisa devagarinho não meu sonho passar uma cera nisso aqui um dia ainda você me tirar a paciência fausto eu vou te dar um sonífero quando você acordar você vai estar todo amarrado cheio de cera vai ter graça pra você vai ter eu não vou ressentir nada não vai não você vai eu vou esperar você acordar você acha que eu vou te dar um sonífero pra eu te amarrar meu querido você vai me tirar do ar e me amordaçar né me imobilizar também aí depois você vai passar maldade lógico eu sou doida confesso ó tá aí de prova aí ó eu sou doida Fausto fez o café dele agora eu vou cumprimentar a aniversariante do dia essa corrida Fausto acha que ela fez alguma coisa que ela aprontou alguma coisa que quando ele apareceu ela fugiu Dona vou jogar bolinha Dona queira bolinha Dona ah ela fez alguma coisa parabéns pra voxê a Dona tá fazendo um aninho ai que linda parabéns Dona cadê a bolinha cadê a bolinha vamos brincar de bolinha vamos brincar e depois você vai ganhar um bolinho de carne um ossinho que você gosta hein hein fofa cadê a bolinha Dona cadê cadê olhem que lindinhos os ovos que Fausto preparou bom bom a gente tá reiniciando começando hoje preparando o ciclo pra começar agora eu tô tá limpando aqui o o batedor o bom disso é fazer logo que termina o serviço né que a resina tá tá molinha sai fácil mas tão cansado sai sai meio esgotada e deixa pra depois e aí vai indo também aquela coisa fazer tudo certinho às vezes não dá né às vezes é a gota d'água então a gente deixa pro outro dia e pronto agora tá com disposição aí faz com força agora tá com disposição aí pronto é bom gastar energia nisso aí é gostoso limpar isso aqui é ela gosta de tirar isso aí ainda bem que nos meus cabelos da perna porque quando segurou no meu cabelo das pernas ela tem adora tirar e ela puxa contra o pelo aí pronto tem que botar mais mesmo é deixa ela tirar aí isso é bom então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou faltando fazer esse pedacinho aqui, até mais ou menos ali no meio do casco, porque tinha faltado fibra, o tecido. Tchau, tchau. Porque está mais alto ali, então? Está mais alto, porque é a emenda. Se eu tirar essa fibra aqui, eu perco o reforço da emenda. Eu não posso tirar ela. Quer dizer, posso, mas perde a reforço. Então, eu estou fazendo a maneira que eu tenho o reforço, tá? E tenho ela. É só passar daqui para baixo. Quando eu for encher, pronto, eu faço... Vai cair, vai cair a pontinha. Vai cair a pontinha do... É engraçado que parece que está tudo zoado, né? Não parece que está bem feito. Mas no final das contas, no final das contas, dá tudo certo, né, Fausto? Fausto concentrado. Mas esse serviço não vai ficar bem feito. Ele tem que estar técnicamente bem feito. A aparência, não importa. O que importa é estriar aqui direitinho. Fica todo estriado. O que importa é você... É... Ele está nessa altura certinha. O meu serviço aqui no barco acabou. E eu vou começar... A fazer um faxinão lá em casa. E Fausto alixar o fundo. O que você quer, Fausto? Eu pego! Não, eu tenho que botar o negócio na cabeça. Eu vou começar a transpirar. O pessoal solta. Ótimo, tia. Melhor que o outro. É isso aí. A gente vai dividindo os serviços. Agora eu não tenho em que ajudar o Fausto aqui no barco. Aí vou fazer o serviço de casa. Meu querido. Dá uma paradinha. Pra você tomar o... Pra você tomar o iogurte. Pra você tomar o iogurte. Tem que passar isso aqui. Tá vendo? Vai bem. Agora eu vou entrar na massa mais dura. O almoço de hoje é carne sopada com legumes e salada. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Me dá, dona Vai lá buscar, vai Esses bichinhos Pronto, agora ela vai ficar aqui Ai, dona Você não é levinha não, bichinho Ai E o nosso muito obrigado aos novos apoiadores mensais Hugo, Dimas, Alexandre e Gustavo Muito obrigado aos que fizeram pix Sérgio, César, Lucilena, Ney e Walter Uhul E muito obrigado a todos que permanecem todos os domingos conosco Valeu Dona, você vai dividir seu bolinho de carne de aniversário comigo? Tem que dividir, eu tô pagando aqui esse mico com você Todo domingo é isso agora? Cada vez pior Esse chapéu ridículo Me ajuda a tirar, dona Me ajuda a tirar o chapéuzinho Eu sou o pitcher, pô Me respeita Pois é, pessoal Se gostaram do vídeo de hoje Então Dá um likezinho pra Guta E se inscreva no canal Deixa eu aumentar nosso Nosso público Tchau